Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do Momento BR222 Itapajé, Ceará. Nós estamos no Ceará aqui. Eu quero mostrar mais um trechinho das rodovias, né? Onde eu passo para vocês ficarem conhecendo também. A gente estava olhando assim, olha essas montanhas. Pela câmera parece pequenininha, mas é lindo demais. Eu acho show de bola. Natureza, né? Aqui é a natureza. Meu Deus, tremendo. Maravilhoso. Então, fui saindo hoje cedinho aí de Fortaleza, do Fortal, né? Um destino ao Belém do Pará. Nós temos aí aproximadamente 1.500. 1.500 são uns quebradinhos aí, gente. Tem quilometragem aí para fazermos. Olha que lindo. Maravilhoso isso. Logo mais aí para a dianteira para dar uma encoradinha. Daí tem mais um inscrito do canal aqui atrás, na retaguarda. Ele também, olha aí, basqueteando aqui na TBL. Negócio de TBL, né? Como a gente não fala aí. Estamos aí seguindo. Rumo ao Belém do meu bem, como o povo diz. Nós conhecemos a capital da aliança perdida. Que linda, né? Que linda, né? Muito linda essa cidade. Por causa dessas montanhas aí que eu acho maravilhosas. Então, estamos seguindo aqui... Vamos passar aqui no Tianguá. Essa linha aí do Tianguá, famosa. Eu quero mostrar depois para vocês, gente. Eu ganhei uma cesta também. Coisa mais linda do mundo. Dos inscritos aí do canal. Foi um casal levando a TBL. E ganhei também do seu... Davi. Ele trouxe castanhas de caju para mim. Também foi ele no posto. Gostoso, gente. Esse carinho aí. Muito bom mesmo. Tem pessoas também que foram atrás. A hora que eu estava lá no cliente. Só que, gente, é muito longe. Muito longe dentro dessas empresas. É meio burocrático o negócio. Eu vou pedir desculpas para vocês. Porque não... Acabei não saindo, né? Porque... Essas empresas são muito grandes. Muito grandes mesmo. É longe pra caramba. Aí, como a gente fica, geralmente, naquela... Puxa a carreta para frente. Puxa a carreta para o lado. E para trás. É para... Todo tempo trabalhando, assim... Fica difícil você se ausentar do trabalho, sabe? E longe, assim, para depois voltar. Levar o quê? Uma meia hora para ir. Uma meia hora para voltar. É longe demais. Aí não tem como. Eu queria só pedir a compreensão aí de vocês, tá? Então, aqui, ó. Belém. 1.490 quilômetros. Sobral, nós estamos a 105 e Teresina, 480 km ainda aí. Para frente. Ah, na supernoite, acredito eu que vai dar ali em Teresina, mais ou menos. Talvez um pouquinho para frente. Não, para frente não. Porque daí... Nós dependemos de pontos de apoio. Vamos ter que ficar em Teresina aí no Piauí, tá bom? Então, para frente, eu vou mostrar mais um trechinho aí para vocês. Então, gente, já chegamos. O palco do momento, Tianguá, posto Katatau. O da casa que estava vindo atrás, não sei onde foi parar. Deixa eu abrir aqui. Abrir os tanques, efetuarmos o abastecimento. Deixa eu abrir aqui, deixa eu parar aqui. Ele é uma ancorada, ela vai lá para a retaguarda, não sei onde é que vai parar, não. Acontece disso, eu acho que ele está sem rádio. Vamos ver. Vamos ver. Gente, eu fiquei preocupada, o homem sumiu. Eu mei na serra. Minha bagunça, pendurei até a marca. Lavei um monte de roupa, gente. Não tinha onde pendurar. De tanta roupa que eu lavei. Vou mostrar aqui. Olha, gente, que linda. Olha isso aqui. Maravilhosa. Essa aqui eu ganhei num casal. Até foi esse rapaz que está vindo aí para trás que levou para mim. Eles deixaram lá no terreno da Bertolini. Onde a gente desengata algumas carretas. Aí eles levaram lá para mim. E aqui outro inscrito do canal. errou castanhas. Castanhas. O seu Davi. E aqui? Ah, estou aqui. Agora que eu vi, gente. Eu não tinha visto. Caramba. Eu não tinha visto. Eu fiquei olhando para você. Meu Deus, mas quem que mandou? Oi, bom dia. Então, gente, deixa eu mostrar. Olhem que fofo o cartão. Muito lindo. Olha o que está escrito nele aqui. Eu fico de olho ali também na bomba. De bebê 116 para a Praquita 153. Muito lindo. Amei. Muito obrigada. Agradeço de coração pelo carinho aí. Por estar acompanhando o canal. Agradeço mesmo. Bebê da 116. Qualquer dia desses aí, a gente se conhece, né? Pessoalmente, a Pertas Munhequeira. DKS pelo carinho. Eu tenho que organizar ali dentro, gente. Ver o que secou. Já derrubo, porque está virado. Você fez, né? Feço, né? Obrigado. Obrigado. Claro. Pode chegar para os calos ou para a segunda vinheta? Pode, quero isso aí, meu amigo. Vamos ligar aqui? Eu estou aqui. Obrigada. Obrigado, obrigada. Muito obrigado. Gente, aqui é o almoço. Eu acho que o nosso amigo lá parou, gente, para trás ali para almoçar, eu acho. Não sei o que aconteceu. Então é isso aí, gente, que eu queria mostrar para vocês, mais um trechinho aí para vocês ficarem conhecendo. Aqui é o Tianguá, né? Ceará. E agora eu vou modular os gordurames, que é almoçar aí e seguir viagem, tá bom? Vou agradecer a companhia de vocês, vou pedir para vocês compartilharem os vídeos, para deixarem o positivo, para ajudar no canal e para se inscrever quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.